Sabe aquele pãozinho fresco sagrado no café da manhã? Pois é, ele vai ficar mais caro já nos próximos dias. O aumento varia entre 10 a 15% e a culpa é da instabilidade econômica. Alta do dólar, inflação e por aí vai. Ailton é proprietário de uma panificadora e tesoureiro do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Sul do Estado. Ele, melhor que ninguém, pode explicar à população a razão de mais este peso no bolso do consumidor. A alta do dólar, nos últimos dias o dólar tem aumentado quase em 30%. Inevitável que esse aumento do dólar reflete no preço da farinha. A farinha nossa, a maioria é importada dos Estados Unidos, Argentina, então está chegando mais caro aqui para nós. Nós tivemos também a alta dos combustíveis, tivemos a alta da energia nos últimos meses, a energia também subiu muito. E também é um fator importante dentro das indústrias. O empresário explica ainda que não é só o pãozinho que vai ficar mais caro. Na verdade, o trigo, como explicado por ele, importado da Argentina ou Estados Unidos, é a matéria-prima de muito do que se produz e consome numa padaria. Pão doce, sonho, rosquinhas, bolos, enfim. Só mesmo assim, para que a produção não caia. Nós temos que repassar esses preços, porque a gente precisa manter as nossas empresas, senão também não vai ter o pãozinho para o consumidor de manhã cedo. Nós precisamos pagar funcionários, temos que manter toda uma estrutura. Então, infelizmente, a gente tem que estar repassando esses preços para os consumidores. Um reajuste previsto ainda em janeiro, desde o início do ano. Os comerciantes, proprietários de estabelecimentos comerciais, vinham se segurando, se equilibrando aqui e ali, mas não teve mais jeito. Agora, o consumidor que paga, em média, 35 a 40 centavos num pãozinho, vai pagar, em alguns lugares, em torno de 45 até 50 centavos. O que os comerciantes esperam é não perder a clientela e, claro, tempos de novos reajustes mais para baixo. Nos próximos meses, o governo consegue achar um caminho para resolver essas questões em relação ao preço do combustível, em relação ao preço do dólar. Todas as questões que vêm afetando a economia brasileira, de uma forma geral, não é só para o nosso setor, é para todos os setores. A gente não quer voltar àquela época que todo dia tinha inflação, que todo dia as coisas subiam. Ninguém quer isso. O empresário não quer, o consumidor não quer. A gente quer estabilidade na moeda.